A Prefeitura de Praia Grande trabalha muito para cuidar bem da cidade, cuidar bem da educação. É atenção, carinho e proteção para você, para a Yasmin e todas as crianças. Os professores dela não apenas ensinam, mas também inspiram. Professora, pode tirar uma dúvida? Muito além da sala de aula, Yasmin descobre seus talentos e sua criatividade. Mergulha em uma incrível experiência no Página a Página. Olha que legal! É a educação de qualidade que constrói a base sólida para um futuro brilhante para todos. Prefeitura de Praia Grande, cuida bem da educação, cuida bem de você.